As Lavadoras, vídeo 138 Olá, sou a BWK12, tem alguém aí? Olá, sou a LP16 Olá, LP16 Oi irmã, sou a BW Sou a BWH Sou a BWH15 Sou melhor que tu Cala a boca bestalhada De 9kg Pra você é BWJ09 Sou Solace13 Sou CWB09 Sou LAC12 Eu sou a Panasonic Eu sou a Colomark da nova versão Olá, sou LAC16 Você é uma LAC13, burra Olá, gente Tudo bem? Olá, LAC12 Peraí, quem é você? Eu sou a LT12 Tu perdeu a memória, é? Sou a LT15F Pra você é LT12F Ah, esqueci É que eu não li meu painel Eu sou uma LTC07 Vou tirar um print de tela dela Pronto Pronto Printou a tela Nossa, 18 graus LT09 LT09 Sou LAC09 E eu que sou a LT09 Não, eu que sou a LAC09 Eu sou a LAC09 Eu que sou a LAC09 Eu sou o LAC09 Mentira, você é uma LAC09 Verdade, irmã LES11 Finalmente Olá Primeira vez que eu apareço aqui no canal Acho que é Concordo, CWB09 Verdade, Colomark E o MEC Você é um tanquinho E daí que eu sou um tanquinho E daí que você não tem cesto E daí que eu não tenho cesto Ei, CWB09 E daí que eu não tenho cesto Ah, boa Você me pegou Eu me acho feia Eu me acho feia Demais Pra mim você é linda Pra mim você é linda Obrigada, Miller Popo Mati Que você é muito bondosa Ha, só tô fazendo meu trabalho Oi Sou a LCA15 Nova versão Oi Sou a LCA12 E eu sou a LCA15 Brrrr Eu só não vou comemorar Porque tu É um lixo Porque tu Demora uma hora e meia Pra fazer o ciclo rápido O rápido Inteiro O programa rápido O inteiro É uma hora e trinta minutos E daí E daí que o seu dia a dia É duas horas de lavagem É O meu já é Uma hora e meia de lavagem CWS12 O que tu tá fazendo aqui O que tu tá fazendo aqui CWS12 Ó, ela desapareceu Sapeca Vem aqui nas fotos e desapareceu Sou a LCA15 Todo mundo sabe BWK12 Eu não rasgo a roupa Eu sou a BWR12 Mas que anta Você também é a BWK12 Eu que Eu também sou a BWK12 Só que da versão preta Que lixo, hein Isso aí não deve limpar Isso aí não deve limpar nada CW13 O que tu tá fazendo aqui? Ó A safada Desapareceu Verdade BWH BWK12 Peraí BWH15 BW BWD15 O que tu tá fazendo aqui? É Eu vim aqui pra Pra mim Mostrar pra vocês Eu sou Eu sou o BWG Sou uma BWG11 Tenho a gestão do multifuncional Sou melhor que essa nata aí Nata é tu Com essa chitadura aí De pra grossa Desgasta a roupa toda É, cara Mostra em graça O meu já é até melhor Verdade BWJ11 BWT12 É tu? Caramba É tu? BWT12 É tu? Haha Sim Sou eu Olha Uma BWK15 Finalmente LP16 Oi Quem vem aqui? Sou LCA12 Versão Bosta Eu sou uma Lé09 Que lixo, hein? Lixo é tua cara Mal lavo Mal centrifugo Tua cara Até o zói Eu sou maior que Tigo Sendo 9 quilos Aliás Eu sou a CWH11 Ela é minha Melhor amiga Sabia? Você me ofendeu E você também Me ofendeu Sua falsa A TV aqui Tá possuída, galera A TV aqui De onde que eu tô Tá possuída Tem que olhar aqui Que o celular Tá com pouca bateria A bateria dele Tá acabando Peraí Uma Miller Ernergy Miller Ernergy É tu? Aham Sim Sou eu Miller Ernergy Finalmente Uma Lembrança Minha Essa aqui É a BWF09 Sou eu Sim BWL11 Que fizeram contigo? Eu não sou a BWL11 Então Você é quem? Por um minuto Atrás Achei que você Era a BWK14 Ah CW08 Sumida Descobri meu modelo Eu fui pra Pra um lugar Pro Google Fui pra dentro do Google Pra descobrir meu modelo Ah Só se for Cala tua boca Nossa Oiê Que máquina Bosta hein Uai gente Não tinha só Essas máquinas Aqui não CWH14 É tu Filha Sim Sou eu Quem é aquela Máquina ali Eu não sei Quem é ela Galera Eu não sei Que é essa Máquina Aqui Eu não conheço Eu sei que ela é Um braço tempo De 10 quilos Mas se for Pra falar a verdade Eu nunca vi Máquina Braço tempo De 10 quilos Galera Nunca vi Eu posso Até Não ter visto Pessoalmente Mas na internet Eu posso ter visto Ah CWG12 PWK12 Tu de novo Oi Eu tô aqui E aqui E aqui E aqui 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 Para de nos zoar Tá bom É foi só uma palhaçada Essa aí sou eu por dentro Essa aí sou eu E essa aqui sou eu por dentro Como assim Não faz o menor sentido Você Você é igual a mim Porém Você que é da versão preta Tô tentando achar Aqui uma BWK14 Uã 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 Olá Olá galera Tudo bem? Quem é você Hein? Ah é É Eu tenho Eu sou da braço tempo Igual você BWK12 Ó Meu dispenser É igual Ó Minha bandeja De diluição Meu cesto Meu agitador É igual Ahn O que mais Ih O que você acha que eu sou Hein O que você acha que eu sou A filha da produtora de rampa Mas tu é burra Mas tu é burra Mas tu é burra Hein menino Mas tu é burra Hein Eu sou a BWR12 Sou a BWR12 Tua burra Burra Você me ofendeu Você me ofendeu Sabia Tô nem aí Olha Sabe a BWR12 Sabe a BWR12 É tão feia Na versão preta Qualquer mesmo O que disse isso Fui eu Fui eu LED 14 LED 14 Finalmente tu veio na vida real aqui pro canal Primeira vez que eu tô te vendo aqui no canal Oxi Eu tenho um dado sumida LED 14 de novo Para de me zoar LED 17 Sou uma LPR17 Tu parece uma LRAI 17 Eu que sou a LRAI 17 Tu não tá vendo ali meu modelo não Tu não tá vendo não Tu tá cego Tu tá cego aqui Sou a LRAI 17 Tá mais pra uma Ei Essa sou eu também Oh Rolha Esse Google aqui não dá de boas comigo Eu tô socada Verdade é LPR14 Você é bonita Ai obrigada Por nada LAC 16 Sumida LAC 13 Tu aqui de novo Oi galera LAC 11 CWB09 Se eu não tô enganado Eu sou uma CWE10 Tu é cega Tu é cega Tu é cega Não dá pra ver aqui teu modelo não Ó Oi Eu podia jurar que você era uma CWG11 É mas eu sou uma CWE10 Eu sou uma CWC10 É cê sabe Ele é toda máquina que é da cor Só muda uma letra A letra final Esse que é o mais chato Cala a boca É LCA 15 Quem é tu? Quem é tu? Não sei Ih Pifou Tô tentando achar que é a BWH12 Oi Tu aqui BWH12 Oi LES15 Caraca hein Essa tampa aqui do meu agitador é top Essa aí é a tampa do meu filtro Essa aí é a tampa do meu filtro Que chato hein Ai Ai o que? Meu nome Meu nome é Ari e eu não tô nem aqui Ih uau Ó ela foi embora e me deixou Safada 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 mesmo Aqui gente Fiquei pensando nisso Tem uma semana já Eu só tive vergonha de falar Fala Desembucha O que significa pilantra? Onde é que tu aprendeu isso? Eu não lembro Mas eu escutei alguém falando Ai me deu vontade assim De perguntar pra alguém Pilantra é Pessoa malandra Desconfiava Desconfiava que era isso Eu sabia LPR 14 Sim sou eu Mostra teu winplay pra gente Depois eu mostro Pesquisar aqui LPR 14 Ai Jesus Sai logo Ai Jesus Eu acho que ele é das melhores Eu não sou LPR 14 Eu sou LPR 17 Eu que sou LPR 14 Nossa Que winplay bonito Esse winplay assim Que lindo que ele é Eu achei ele esquisito Voltando aqui pra quando Eu tava pesquisando Oi Ju Ju volta A gente tá pequena BWK 14 Lixo Rasga a roupa à toa Com perdão da palavra Mas Essa BWK 14 É uma merda É Não presta Oi galera CWS Sim sou eu E tu aqui Menina Quem é Quem é tu Eu não sei Meu modelo CWS Eu tô tentando Descobrir Mas o pessoal Ninguém gosta de mim Ninguém tá querendo me ajudar Só porque eu tenho Tampa cinza Aí o pessoal Me acha feio Eu sou uma máquina Uma máquina da console De 15 quilos Você é a CWE 15? Hein? Você é a CWE 15? Deixa eu ver Eu vou me Vistar aqui Eu vou me Vistar aqui Não tô acreditando Não tô nem acreditando Nisso CWS 12 Você Você é um gênio Uma gênia Né? Você quis dizer Isso não interessa Você acertou Meu modelo Eu sou a CWE 15 Ah Eu desconfiava Que era esse teu modelo Rá Então é isso Rapaziada Valeu Falou Peraí CWH 14 Tô aqui Menina Óbvio Né? Mas por fim Então é isso Rapaziada Valeu Falou